Música Isso aqui é para os apaixonados aí, ó Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Olha aí, uma salva de palmas aí pros garotos românticos da cidade eraucária O nosso... Olha aí, vamos bater palmas, pessoal O delegado pediu aí, tem que valorizar os artistas nossos aí Acompanha o relator Então os meninos aí, Marquinhos Maradona O famoso encantador de Quero Quero O Cleiton Ferreira Eles estão bolando o nome da banda ainda Eu dei a sugestão, Claymar Que é bonitinho, né? Claymar, Mar e tal Traz boas vibrações E o Alessandro de Lambuja Pois é, ia perguntar E o Alessandro vem de música de apoio também Lambuja Então tá bom, maravilha Então, gente, começamos aí mais um Papo de Barzinho Nessa noite especial Aqui na Dega Prima Cielo A casa mais charmosa da eraucária E o Papo de Barzinho é isso Sempre trazendo informação Prestação de serviço Nos seus programas Hoje, nós temos aqui uma apresentação muito especial Para fazer para vocês Uma entrevista muito bacana O convidado nosso é o delegado, né? Rubens Recalcate 70 anos de idade Nascido em Pois é, agora já foi Nascido em Videira Santa Catarina Eleito nas últimas eleições Aí, deputado, me confirme Só com 35 mil 348 votos É isso? Então, deputado Seja muito bem-vindo aí Ao programa Papo de Barzinho E é um prazer recebê-lo Nessa noite Então, boa noite a todos vocês Quero cumprimentar ao Sérgio Agradecer pela oportunidade De ter nos convidado para vir aqui Cumprimentar ao Ney E ao pessoal que está aqui presente E dizer que é importante Nós virmos aqui Conversar contigo Contar um pouco De história Um pouco da nossa Trajetória Da nossa vida Pública E da nossa vida Agora política Também, não é? Muito tempo, né? Nessa vida pública Prestando um serviço aí Para 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 a comunidade Para a sociedade, né? Essa louvável Profissão Atividade profissional Que sempre traz aí Bastante Alô Obviamente, né? Está funcionando agora? Bastante A gente vai agregando Muitas coisas, né? Provavelmente uma profissão Como a do senhor aí Muita experiência de vida, né? O povo aqui da Araucária Já conhece o seu trabalho, né? Foi Foram quantos anos Aqui à frente Da delegacia O povo da Araucária Conhece bem meu trabalho Foram três anos De Delegado aqui Delegado-chefe Aqui da Araucária Nós fizemos Modéstia à parte Um bom trabalho Tivemos uma Grande parceria aqui Com uma guarda municipal Com a polícia militar E com a própria sociedade Toda Com a comunidade Com o povo da Araucária, não é? Fizemos esse trabalho Durante três anos Quando eu saí Candidato Na campanha De 2010 Na verdade E Aí eu voltei Eu não me deixei Naquela oportunidade Eu voltei As minhas atividades Em Curitiba Quando eu assumi lá A delegacia de homicídios Hoje Uma divisão De homicídios Que é Antiga delegacia de homicídios E hoje Estamos aqui Conversando Hoje Também Como deputado Estadual, não é? Pois é, né, deputado? O que que leva, né? Assim Porque A gente sempre fala Dessas atividades Que são nobres e necessárias Na nossa sociedade Muitas pessoas São criticadas Hoje A gente tem o que tem mais Ouvido falar Político Ladrão Sempre As pessoas Têm uma visão Um pouco Deturpada Sérgio Deixa eu fazer uma parte Colocou uma situação Bem interessante Que nós até comentávamos Hoje A respeito de falar mal Dos políticos Eu pegava o elevador Na assembleia Aí Quando entrou comigo No elevador Duas pessoas de fora Que não eram de lá E comentaram sobre Aliás Nós fazíamos Uma homenagem Hoje Ao grupo Ninter Que participou De um seminário Conosco Na assembleia Um seminário Sobre educação Já veja bem Que eu sou de uma linha De área De segurança pública Mas eu fiz um seminário Sobre educação Durante três dias No mês de maio Lá na assembleia E nas conversas Lá conversando Com outro cidadão Que também não é político E comentando Sobre A escola Como é o nome Daquela escola André Escola sem Escola sem partido E aí comentávamos Lá com a outra pessoa Que estava lá presente E falávamos Falávamos Exatamente Sobre isso Sobre as vezes Os ensinamentos Que as vezes Um ou outro Professor ou professora Passa para o aluno Todo político É ladrão Todo político É bandido Não é verdade Não porque eu sou político Hoje Sérgio Mas nós temos que Mostrar a realidade E a realidade De que tem Temos E tem Bons políticos Realmente Temos Não estou falando De mim Estou falando Genericamente De todos Tem bons políticos Sim E tem que Tem que aprender A ter respeito E eu ouço Muito O rádio Principalmente E as vezes Vejo a televisão Quando dá um tempo E eu vejo Alguns comentaristas Alguns Supostos Jornalistas Comentar Não Toda política É ladrão Toda política É bandido E eu até Comentei isso Uma determinada Oportunidade Na assembleia Nós não podemos Ficar quietos Nós temos que ir lá E falar para esse moço Que não é assim Que se fala Não Vamos ficar quietos Doutor Porque se a gente For falar A coisa é pior Você entendeu Sérgio Então Essas coisas Precisam ser mostradas Que você tem Bons políticos Sim E nós temos Aí uma mudança Radical no Brasil Agora Que é essa nova eleição Que aconteceu agora Onde nós temos Uma Uma caminhada De mandatários Com uma linha Bem diversa Daquela que estava aí E que eu tenho certeza E tenho E espero Que isso vai mudar O Brasil Vai mudar A cara do Brasil E isso é importante Então Se colocou bem Desculpe fazer a parte Mas tem coisas Que a gente tem que Fazer uma parte Na hora Com certeza Deputado E o que a gente percebe Tomara Deputado Que isso seja Agora uma prática comum Daqui para frente É que as pessoas Elas realmente se interessem E se envolvam com política Com essa intensidade Com essa vontade De que a coisa aconteça Do jeito certo Nos outros momentos Nas outras campanhas Porque é muito fácil Você criticar o político Mas a gente não pode esquecer Que esse político incompetente Às vezes que está eleito O político que realmente rouba O político que não cumpre o seu papel Foi colocado lá Através do voto Exatamente O cidadão Ele reclama Às vezes dos políticos Mas foi ele Que elegeu aquele político Que está lá Foi ele que colocou O cidadão Lá na Câmara de Vereadores Na Assembleia Legislativa Federal Senado Governador Prefeito Então ele não pode reclamar Ele tem aquele cidadão Que ele critica você Que ele fala Mas por que ele não Se candidata A ser um deputado estadual Então Por que ele não vai Dar a cara dele Para bater Chegar lá e pedir E ter que baixar a cabeça E dizer Olha por favor Eu sou o Ricardo Katz O candidato Eu queria pedir seu voto Sérgio E aí O Sérgio Às vezes ele aproveita Daquele momento Para ele descer o pau No Ricardo Katz Não, o Ricardo Katz É que O político para mim Não presta Então eu acho Que tem que haver o respeito E eu vejo Aquilo que o senhor Colocou aqui O cidadão Ele Para criticar Ele primeiro Tem que dar a cara Para bater E ir lá concorrer também Que não é fácil Você fazer uma campanha Política Você sair por aí E pedir voto Para as pessoas É mais difícil ainda Deputado É você A gente que já Teve essa Fez essa Tentativa também Passou o crivo Passou pelo crivo Marquinho também Foi A gente sabe Que o que também Impera nesse país Deputado Além de tudo É a tal da hipocrisia E da demagogia É muita gente Que vende o seu voto Muita gente Que paga lá De moralizador Cobrando ética Uma ética Ali Intensa Das pessoas Mas que chega Na época da eleição E acaba vendendo voto O senhor está colocando Uma situação também Bem importante E nesta política Agora Que se encerrou No mês de outubro Aí No dia 7 Eu aprendi Muita coisa E ouvi muita coisa Ouvi vocês falando Que já transitaram Também Por essa caminhada E vocês viram Como que é Às vezes O cidadão Ele é inconfiável Às vezes O cidadão Que fala Vou te apoiar Vou te ajudar Quando você Quando você vê Ele está lá No município Num outro município Fazendo campanha Para outro candidato Como é que você vai confiar Também Em determinadas pessoas Então não é Aquela história Que o político Ele É isso e aquilo Não Tem muito cidadão Que também Ele é inconfiável Não é Com certeza Não é Deputado Mas Bom Olha Então Um abraço Aí Já está dado Um abraço Um abraço Para o Denner Aí Denner Então galera Vocês estão ao vivo Aí A gente convida Vocês que estão na casa Também Entre lá No papo De barzinho Compartilha Essa entrevista Nos ajude também A divulgar o trabalho Gostaria de agradecer Aqui O Jair Da Dega Prima Tielo A casa mais famosa Da Alcara Pelo apoio Que ele tem dado Para o Papo de Barzinho Muito sucesso Jair Muito obrigado A agradecer também A Emporio Duo Distribuidora De bebidas Aqui na Alcara A agradecer O Claudinho do Açougue Lá também Parceiro Nessa jornada Nossa E bom gente Papo de Barzinho Deputado Também é cultura Uma das As principais Metas nossas E objetivos Do Papo de Barzinho É também Divulgar a nossa cultura Que é nossa E aqui do nosso lado Nós temos dois rapazes Mais o terceiro Que é o Alessandro Alessandro Que faz um trabalho Também Que querem ganhar Seu espaço Na música Da nossa cidade O Marquinho Já é um cantor Conhecidíssimo Além de cantar Depois ele vai contar A história do Quero Quero Hoje Quero Quero Achei interessante Ele vai contar Essa história Do Quero Quero Para compartilhar Com a galera Saudação ao meu amigo Tiago Dalponte Tiago Dalponte Um grande abraço Parceiro Vem para cá Por que você não Vem para cá Venha Dalponte Vem contar a história Eu chamei ele Para vir aqui Para falar com o deputado E para contar a história Enfim E o Cleiton Também Que é um Na casa deles Lá deputado Se forma uma moda De viola Que é Olha Uma coisa maravilhosa Ele com o pai dele Chega a chorar A viola literalmente chora Mas então tá bom Pessoal Então vamos de música agora? Bora Então o que vai ser Para a galera Que está nos assistindo? Vamos mais um Sertanejo romântico Vamos meter um Vestido de seda Vamos ver Você sabe Olha Vestido de seda Pedido ilustre Meu Deus delegado Não dá que chorando ainda O delegado Quem sabe Faz ao vivo Vamos ver então? Vamos ver Essa é para chorar Meu bem Eu queria Que você Voltasse Ao menos Para buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom Usado Caído No canto Da penteadeira Um vestido Velho Cheio De poeira Jogado No quarto Com marcas De amor Vestido De seda O seu Maniquim Também Te deixou Que ali no cantinho Não tem Mais valor Se não tem Aquela Que tanto Te usou Eu também Não passo De um trapo Humano Sem minha Querida Usado E jogado No canto Da vida Não sei Não sei o que Faço Sem meu Grande amor Eu já E nós Que nós Nós os amamos Vestido De seda O seu Maniquim Também Te deixou Que ali no cantinho Não tem Não tem Mais valor Se não Tem aquela Que tanto Te usou Eu também Eu também Propostas Do nosso programa É sempre Estar ajudando Valorizando A nossa cultura Me dirijo aqui O povo de Araucária Também Vamos valorizar Mais os nossos artistas As nossas casas Também Nós temos casas Sensacionais Aqui na nossa cidade A adega Deputado É um espaço Que é aconchegante É um espaço Cultural É cliente Quanto tempo Já aqui Deputado Eu vejo Nossa Já faz uns Seis anos Mais Oito anos Já Oito anos Já E o senhor Recomenda Recomendo Com certeza Até porque Sou amigo do Matiela Não posso dizer o contrário Também É isso aí A adega Sendo recomendada Mas eu queria aproveitar Aqui porque eu esqueci De falar uma coisa Muito importante E eu ouvi o senhor Falando agora aqui Eu quero cumprimentar O povo de Araucária Aqui onde eu tenho Milhares de amigos Muitos amigos Mesmo Pessoas a quem Eu tenho um carinho Muito especial Pessoas É uma cidade É um município Onde eu convivo Muito Eu tenho Muitas pessoas Muitas parceiras Muitas amigas Mesmo E me sinto muito bem Vim de Araucária Eu venho quase toda semana Eu venho aqui Pelo menos Uma ou duas vezes Por semana Aqui Então tenho Vindo sempre Nos eventos Aqui nos finais de semana Eventos de igreja Eventos Aquilo que Que é possível Gosto muito De rodeio De cavalgada De piãozada Não é Marquinhos Então isso é importante Aqui não tem muito Mas eu ando lá Pelas quatro barras Mandirituba Contenda Ameranta Mandaré Onde tem essas coisas Boas da vida também Mas meu abraço Aqui para Araucária Esta cidade maravilhosa Do nosso Paraná Maravilha E é sempre bom Reforçar Uma grande votação Aqui também Foram quantos votos Aqui deputado Aqui eu fiz Na eleição passada 3.468 Nesta eleição Caiu Um pouco Mas foi um fenômeno Que houve aí Que a gente não fala agora Mas podemos falar na sequência Um fenômeno Que tirou muito voto De muitas pessoas Eu fiz 1.400 E alguma coisa agora Mas é bastante voto Ótima votação Nós temos grandes nomes Da política Sim Da política Que fizeram bem menos E fizeram uma votação Muito baixa mesmo Mas enfim É o que o senhor falou Ocorreram fatos Nesse último pleito Que se diferenciam Completamente De outras De outras eleições Exatamente Mas deputado Pegando carona Nessa conversa Sim Eu acho que A gente falando Dessa questão De valorizar As pessoas Que tomam essa iniciativa De realmente Buscar algo Na vida pública A pergunta é a seguinte Deputado O senhor Com uma carreira consolidada Já Dentro da Polícia Civil Com um trabalho Assim Muito reconhecido O que deveria trazer Deve trazer Grande satisfação E orgulho Para o senhor É uma pergunta Que eu sempre faço O que que motiva Alguém aí Como o senhor Que já construiu Tanto nessa vida A correr Esse risco Porque a política É um grande risco É verdade É uma grande dor de cabeça O que motiva o senhor O que motivou o senhor Aí Para ingressar Na vida pública Na política mesmo É Na verdade Sérgio A minha caminhada Para a política Aconteceu em Araucária Em Araucária Eraucária Eu era delegado Aqui Não tem problema A deputada Rosane Na época Ela era deputada Estadual E ela sempre ia Lá pela delegacia O político Sempre precisa Às vezes De alguma orientação De algum encaminhamento E ela chegava lá E me cumprimentava E ela às vezes Não falava delegada Falava Ei deputado Eu digo Deputada Eu sou delegado Eu sou deputado E ela fala Mas um dia o senhor Vai ser deputado E aí Ela rogou essa Coisa boa Talvez Não é uma praga Não E eu acabei Caminhando Entrando na política E hoje Eu sou deputado Então A minha origem Política Foi essa Eu nunca fui político Até hoje Às vezes Eu me sinto Às vezes Não me imaginando O delegado Recalcate Mas eu tenho Aí eu mudo E eu passo A pensar Eu sou Um deputado Hoje Então foi essa Minha caminhada Que eu acabei Entrando na política Lá no início Quando eu ia entrar Eu tinha um investigador Que trabalhava comigo Itamar E a gente foi Nas primeiras reuniões Isso é importante Até falar Sérgio E eu via lá Uma pléiade De pré-candidatos 200, 300 Vocês já foram também Vocês sabem como é Que é E um dia Eu falei Para o Itamar Assim na segunda reunião Itamar Vamos embora Isso aqui não é Minha Seara Vamos cair fora Isso aqui Eu vi algumas pessoas Nada contra Mas que Não tinham qualificação Na verdade Para ser um candidato A uma câmara Não é E o Itamar Ele insistiu comigo Não doutor Para Vem que aí Vamos lá Vamos lá E acabei E hoje eu sou deputado Então eu me elegi Na segunda Primeira vez Eu fiz um monte de votos Porque eu nunca Eu tinha O meu comitê Era uma casinha de madeira Que era o cara Da rosa aqui Da papelaria Que me emprestou E eu fiz 10 mil votos Numa caminhada Praticamente sozinho 10 mil votos 10 mil votos De prefeito quase E aí saí Bom Não me elegi Aí veio a segunda Campanha em 2014 E eu acabei Saindo Aí eu fiz uma votação Um caminhão de votos Fiz 40 mil 358 votos É voto pra caramba Mas não me elegi Apesar de eu ter Voto Mais que 16 deputados Que estavam lá na assembleia Eu não entrei Eu acabei entrando Fiquei suplente Não é Acabei entrando em maio Do ano passado Na verdade E ficou fora Por poucos votos Naquela ocasião 10 votos 10 votos 10 votos 10 votos Meu Deus Foi algumas visitas Igual Marquinho Marquinho também Acho que faltou 10 Faltou 10 votos E Eu vou pedir recontagem Você foi muito mal Marquinho Muito mal Você acha Então eu fiquei Primeiro suplente O meu Um dos meus Que estava lá Deputado estadual Era o Chico Brasileiro Saiu candidato a prefeito Pós-Iguaçu Fui lá fazer campanha Pra ele Porque Era dois votos lá Era um pra ele Um pra mim E ele acabou se elegendo Daí eu assumi No lugar dele Fiquei um ano e pouco Um ano e seis meses Não é E aí veio essa Eleição agora Quando eu saí Candidato de novo E tive a felicidade De me eleger Não é Foi bastante difícil Mas fiz lá meus 30 mil 35 mil 348 votos Saíram 20 e poucos Deputados da Assembleia Que não se relegeram Por causa dessa Onda que veio aí Não é E entraram 20 novos Deputados Então foi uma Campanha interessante E eu aí estou Hoje deputado Titular da minha cadeira Lá Posso fazer uma pergunta Pode Posso Doutor Deixa eu A gente acompanhou No país inteiro Esse fenômeno Que o senhor está falando E a gente viu muito O pessoal que veio Dessa gama Ligado à segurança pública Foram bombeiros Policiais militares Delegados Enfim Uma série Pessoal do exército Pessoal do exército Foi soldados Da polícia militar Enfim Isso foi um reflexo No país inteiro A que o senhor Atribui isso Essa Essa representatividade Aceita pela população É fácil Marquinhos É muito fácil É a falta de segurança A falta de segurança Total Hoje Tem que se reavaliar Toda essa questão Da segurança No Brasil Não é no Paraná Não é Araucária É no Brasil E precisam ser remodeladas As instituições De segurança Polícia civil Polícia militar As guardas municipais Tem que se aproveitar A vigilância privada Que é uma área importante Que se o Estado Puder Soubesse aproveitar Ajudava muito Mas precisa ser remodelado Precisa ser discutido A segurança pública A polícia tem que ter força A polícia tem que ser firme Ela tem que ter respeito Eu vi hoje Hoje Eu meio-dia vi No canal televisão Dois policiais Abordando Um moço Num carro lá O moço reagiu Foi para cima Mas os policiais Derrubou E saiu correndo E você tem esse respeito Claro A polícia também Tem que respeitar o cidadão Tem que fazer uma abordagem Com respeito também Não é dizer Desce vagabundo Não sei o que não Cidadão Até que se prove o contrário Não é vagabundo E não é bandido Então respeite o seu cidadão Para você ser respeitado Mas isso hoje Que eu vi Me deixou muito deprimido Quando eu vi Aquele cidadão Reagindo contra os dois policiais E acabou Saindo correndo de lá Eu até pegando um gancho Também nessa fala do Marquinho Eu acho que esse movimento Realmente reflete Como o deputado falou Essa total insegurança Que as pessoas têm E é muito fácil Às vezes você fazer um julgamento Quando você não é vítima Quando você nunca teve Uma experiência Por exemplo De ser assaltado Eu tive já A experiência De ser três vezes assaltado E posso dizer uma coisa Ter a experiência De ter uma arma na cabeça Olha Eu acho que faz É complicado Faz mudar um pouco A visão das coisas Muda a visão das coisas Você vê que naquele momento Você está num fio Ou você se salva Ou você vai Para o outro lado da vida Então você tem que ter cuidado Você só sendo vítima Por você saber o quanto é difícil Então nós temos que pensar Aquilo que o Marquinho falou Essa eleição Por que se elegeram Tantos policiais Por que tanta gente Desta área Da segurança Pela falta de segurança Que o cidadão não tem Pela falta de firmeza Que o Estado não tinha Com a sua polícia O polícia Ele foi Ele foi Caindo no tempo E foi ficando decadente Eu vou falar Da polícia civil Que é a minha instituição A polícia civil Hoje é uma instituição decadente É uma instituição Que precisa de policiais Muitos policiais A polícia civil Era para ter uma delegacia Em cada município do Paraná Que são 399 Ela tem 270 municípios Prestem atenção Que não tem delegacia de polícia Gente Isso é um absurdo Então precisa mudar Esse discurso precisa mudar Eu espero que esta nova bancada Que se chama Muitos dizem que é a bancada da bala Não é? Porque são todos policiais Ela venha firme Venha forte Para reconquistar A segurança do Estado Porque você precisa ter segurança Cidadão sai Ele não sabe se ele vai voltar Vai encontrar a casa dele intacta Se ele vai largar o carro dele na rua Se ele vai voltar lá O carro vai estar lá Ou se vai estar com o vidro quebrado Ou levaram alguma coisa de dentro Então nós precisamos mudar E eu estou nesta caminhada Para mudar muito também Aliás, eu quero aproveitar também O gancho aqui Sérgio, me permita Eu quero comunicar que amanhã Oito e meia da manhã Nós temos uma audiência pública Exatamente sobre isso No plenarinho da Assembleia Legislativa É uma audiência organizada por mim Pelo deputado Ricalcati Que se chama A polícia que eu quero Isso o policial perguntando Ou a polícia que você quer, cidadão Então nós vamos discutir isso Vamos tirar lá algumas conclusões E vamos fazer os encaminhamentos A quem de direito Para que eles saibam Qual é a polícia que nós queremos Nós, digo, os policiais e os cidadãos Não é? É, deputado Eu estava pensando aqui O senhor trabalhou ali Trabalhou com vários tipos de personalidades criminosas Deve ser uma experiência muito forte para o ser humano Vivenciar algumas coisas Alguns crimes E não vale a pena realmente Aquelas pessoas que não conhecem O que é uma delegacia O que é um encarceramento Talvez pensariam muito antes de cometer um crime Eu mostrei muito carceragem para jovens Para pessoas adultas Para tentar conscientizar as pessoas Para elas verem o que é uma tragédia De você ficar dentro de uma carceragem Às vezes uma cela de 2x2, 2x4 Que é para quatro indivíduos E que tem 20 lá dentro Então o cidadão precisa ver isso O cidadão precisa entender As coisas ruins da vida Mas eu vou caminhar um pouquinho Por outro lado também Eu vi hoje também um acidente ali em Campo Largo Onde tinha oito jovens dentro de um carro E que por um abuso deles, talvez Eles acabaram capotando o carro E dois dos jovens morreram no local Três estão no hospital em estado grave Mas será que esses jovens não veem Que eles vinham de uma festa Que eles vão beber Vão encher a cara E que eles vão perder o controle E que eles, além de se matarem Eles podem matar outras pessoas inocentes Que não tem nada a ver As pessoas precisam terem consciências Precisam terem limites Hoje, Sérgio E vocês que estão nos ouvindo e vendo aí Elas precisam terem consciência E limite de até onde elas podem ir Para que elas não causem danos Não tirem a vida de pessoas inocentes De pessoas que não devem E eu vou me permitir mais uma outra fala aqui Me perdoe, mas eu vou andando Fica à vontade O programa é seu Me perdoe, mas eu vou andando a vida de pessoas inocente Você vai tentar prender ele Ele vai embarcar em um carro e vai fugir Você vai até o teu limite de tentar pegar ele Você não conseguiu O que eu estou falando é verídico Deixa ele que vá embora Porque isso vai causar uma tragédia Uma perseguição Muitas e muitas das perseguições Resultaram em tragédia Porque o bandido Ele não está nem aí Ele vai bater o carro Em 10, 15 carros E ele tiver que matar alguém Ele vai matar atropelado Então não vale a pena isso Às vezes que os policiais fazem Ah, mas tem que pegar o bandido O bandido nós pegamos Nos meus 40 anos de polícia Eu nunca deixei de pegar um bandido Então hoje eu persegui ele Ele fugiu de mim Mas eu sei quem é ele Eu não ia fazer loucura Fazer sair excesso de velocidade por aí E de repente causar um acidente Matar alguém Entendeu? Então é isso Aproveito isso para falar Para quem está nos vendo Para que tomem cautela Tomem cuidado Tudo tem um limite A tua razão vai até onde eu tenho a minha Então é por aí que nós temos que ter nossas cautelas Maravilha Eu acho que fica um recado bastante importante Para todos nós Essas responsabilidades Esses cuidados Principalmente com o próximo O deputado falou Me lembrou uma situação agora recentemente Que aconteceu na linha verde Daquela viatura que acabou Exatamente Não ficou muito claro ainda o que aconteceu Mas de qualquer jeito Foram aí vidas que foram perdidas E assim Não vamos entrar no mérito ali da viatura Se estava a ser visto Talvez isso é uma discussão que vai ser apurada Nos procedimentos administrativos e criminais Que estão sendo feitos O criminal já foi feito Já tem a conclusão Mas e daí? Por que andar naquela velocidade? Por que de repente aquele abuso? E de repente matou quantas pessoas? Acho que foram quatro Quatro pessoas Inocentes Que estavam num ponte de ônibus É o que eu estou falando Todas saindo do trabalho Saindo do trabalho É É situação muito triste Eu acho que é o momento sim De parar, pensar, refletir Acho que todos nós Eu acho que nós temos um momento Sérgio De reflexão Reflexão total Por parte de todo mundo Nós temos que pensar Nas nossas atitudes Nos nossos atos Porque As consequências Podem ser muito trágicas Eu vou falar mais uma coisa aqui Do problema da embriaguez Eu estou aqui na adega do Matielo Daqui a pouco eu posso tomar um vinho Mas eu não vou dirigir Eu não devo dirigir Porque eu sei Que existem penas para isso E o E a tragédia hoje é muito grande A pessoa que for pega No embriaguez ao volante Ela já tem de cara um prejuízo De quase 10 mil reais Não é barato não, né? É, só para explicar isso aí também Não é barato, né? É verdade Bom, então gente A conversa está boa aqui Vamos continuar Mas vamos partir um pouquinho para a música Mais um pouquinho de muito Vamos fazer o seguinte, deputado Tem alguma canção aí Que está na sua cabeça Que de repente pedi para os meninos aí Para a gente fazer um teste Ah, fé, mãe Eu vou pedir uma bem fácil para eles E uma muito popular E eu gosto muito dela também Canta aí o Menino da Porteira para nós Ah, fé, mãe Isso aí, ó Quem sabe faz ao vivo Clayton Nossa senhora Vamos lembrar essa letra O cantador de quero, quero Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria, abria a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai lhe acompanhando Por ele ser tão afora Teu berante ia tocando Nos caminhos dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas nenhum calo mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada E o menino não avistei Apiei do meu cavalo Num ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando E saber qual a razão O boiadeiro veio tarde Veja a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rosto tão triste Mas parece uma mensagem Corteiro e rosto trigueiro Desejando boa viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o mangado estore Que eu precise ir atrás Nascipe pedaço do chão O errante eu não toco mais Olha o que saiu A samba de fama Parabéns Até agora Na raça é essa 100% A próxima marquinha vai ser difícil Eu já estou fazendo uma enqueta Eu vi que o deputado já pediu opinião ali Se preparem Quem sabe É o teste De um pouco para vocês Olha o joinha para nós Bom, mandar um abraço aí para uma galera Que está acompanhando a gente O Dênia Guimarães A Vivian O Claudio lá do açougue O Claudinho do açougue Bife São Casimiro Aqui em Araucária Casimiro Sou Casimiro Leônida Aparecida Marques Eu votei para o senhor deputado Recalcati Opa, obrigado Júlio César Wester Cruz Diz assim, grande xerife Grande deputado Tamo junto Obrigado Um abraço para todo mundo aí Então, deputado Eu acredito que mais do que os votos Mais do que o fato do senhor Estar aí hoje Estar deputado estadual Eu acredito que esse reconhecimento também Que as pessoas têm aí pelo seu trabalho Pelo seu nome É algo que deve orgulhar muito também Carregar a consideração de tantas pessoas assim Deve ser uma sensação muito boa É uma coisa fantástica, Sérgio É uma coisa extraordinária este carinho Esta bem-querência que a gente tem das pessoas Mas depois mais, se você me permitiu Quero falar de um fato recente que aconteceu aí até Como uma explicação para as pessoas Mas essa coisa de querer bem De você ter as pessoas parceiras, amigas Era extraordinária E eu saio muito pelas ruas Pelos comércios E eu tenho sempre a felicidade De encontrar muitas e muitas pessoas Que nos abraçam Que nos falam coisas boas E que são importantes Mas isso, Sérgio É uma decorrência São 40 anos de uma atividade Na polícia Que eu fiz Bem feita Que eu procurei fazer sempre o melhor de mim Eu me dediquei de corpo e alma ao meu trabalho Aliás, esta profissão de policial Para mim é uma das melhores profissões que tem E você vê coisas e coisas As mais aberrantes Que você pode imaginar Eu vi na polícia Eu vi tragédias Eu vi Coisas terríveis Então Isso é importante Mas eu me dediquei Eu cansei Se ajudei Atender um homicídio Três horas da madrugada Domingo à tarde E eu pegava uma mãezinha Com um ente querido morto ali no chão Chorando Desesperado Eu ia lá, pegava ela pelo braço Eu tirava Levava ela num canto Eu dava um abraço nela E ela olhava para mim A mãe Uma mãe Um pai Um irmão E dizia Se eu não quer ir ali na minha casa A casa dela Às vezes era um barraquinho humilde E eu ia lá E elas faziam café E eu tomava aquele café ali com eles Sabe? Então essas coisas Foi que eu fiz Que me tornaram bastante conhecido E que eu, graças a Deus Tenho esses milhares de amigos Espalhados pelo Não só por aqui Mas pelo Paraná todo Era Alcária Curitiba Outros municípios Esse Paraná todo Que nos tornaram bastante conhecidos Sérgio Então você tem esta caminhada E a gente vai procurando sempre fazer o melhor Eu quero só contar ainda Um fato bem recente também Sérgio Você quer falar ou deixa? Não, é vontade Manda bala aí, doutor Só quero contar um fato bem recente Logo que eu assumi a Assembleia Alguém me ligou E disse, doutor Passe no IML Isso é trágico Eu quero que o senhor vá lá Ver uma situação Dos mortos que estão lá Porque tem uma linha de pessoas Que morrem de acidente Assassinado De doença natural De morte natural E não tem documento Não tem familiar Vai para a IML E ficava lá E eu fui lá E eu encontrei uma câmara assim Quadradinha assim Pequeno Uma pilha de sacos pretos Cheio de restos mortais Cadáveres, não é? E aquilo às vezes Não gelava E escorria aquele líquido Por baixo da porta E eu fui lá E eu saí dali Fui para a Assembleia E fiz um pronunciamento Na tribuna Um mês depois O governador Baixou um decreto Determinando Que o próprio diretor Do IML Poderia fazer o procedimento E mandar sepultar Aqueles corpos De pessoas Não reclamadas Como a gente chama Então ele fez isso Resolvemos um grande problema Em pouco tempo Por quê? Porque eu era deputado E eu tinha palavra E quando eu subo Naquela tribuna Sérgio e Ney Na Assembleia Para falar Eu sempre falo Quero agradecer a Deus De as pessoas Pela oportunidade De eu estar aqui E ter o poder Da palavra E falar aquilo Que vocês gostariam De eu falar E não podem falar Então aí vem Uma importância De você ser um político também Maravilha, né? Eu acho que esse é o papel Do IML Eu lembro uma vez Que a minha avó faleceu Nós fomos lá Ela estava internada Ela foi vítima Na queimadura E teve que passar Pelo IML E eu lembro Da cena lá Deputado E do cheiro, né? Principalmente do cheiro Horrível, horrível Os funcionários lá Não é formal, não Eu acho que não é formal, não Acho que é outra Não, é cheiro de corpo mesmo É, é O cheiro Assim Não dá para explicar Muito, muito forte E ele, você sai de lá Parece que você está impregnado Com o cheiro É Olha, não tem Até hoje, assim Vem a lembrança do cheiro, sabe? E eu lembro bem Que os funcionários lá Na época Teve uma reportagem Eles diziam Que eles estavam se acostumando Com aquele cheiro já Eles já estavam se obrigando A se acostumar com o cheiro Quer dizer, veja que descaso Que absurdo, né? Acaba se acostumando Na verdade Com aquilo lá Eu até comentei hoje A respeito Exatamente a respeito disso Digo Eu quando policial E o próprio policial Quando na LIDE Ele vai acostumando Com as tragédias E ele vai atender Um local de morte Às vezes E ele não Às vezes ele nem liga Olha aquele Pessoa morta ali Como uma coisa E hoje eu fiz uma entrega De homenagens Como eu falei Logo no início Na Assembleia Para os professores Da UNINTER lá Então aquilo Para mim Entregar uma homenagem Para as pessoas É muito importante Mas ele vai se tornando Rotina Só que quem recebe A homenagem Não Quem recebe A homenagem Para ele É quem não Há glória É uma coisa Muito boa Ele receber Uma homenagem Pela Assembleia Ou por uma Câmara Municipal Ou qualquer coisa Então as coisas Elas vão se tornando Rotina Como se torna Rotina Para o próprio IML Os funcionários lá Mas hoje Nós temos um IML Um dos mais modernos Da América Latina Que foi inaugurado Há uns quatro meses atrás Lá no Tarumã É uma sede fantástica Do IML Moderníssima Só falta gente Para trabalhar Bom Tomara que As providências De tomadas então Porque o povo O povo merece Essa atenção também Principalmente quando Acontece uma tragédia E a pessoa Precisa ir até Esse local Para reconhecer Seu parente Foi vítima De uma agressão Enfim Mas deputado Pegando também Essa linha aí Eu fico pensando Com tamanha O tamanho e volume De casos Que o senhor pegou De situações Realmente difíceis Como é lidar O humano O ser humano Lidar com isso Hoje Passado todo esse tempo A frente da polícia Como delegado O que que isso Transformou Dentro do senhor Tem gente que às vezes Perde a fé Tem gente que acaba Tendo mais fé Na vida Nas pessoas Em Deus Enfim O que que isso Causou Todo esse tempo Causou no humano Rubens e Calcate Olha Eu vou dizer pra você Algumas coisas Bem importantes Primeiro Eu tive uma dedicação Muito grande Ao meu trabalho Eu vi muita dor Eu vi muito sofrimento Eu vi muita morte Eu vi mortes horríveis Eu vi uma pessoa Esquartejada Em 136 pedaços Ele foi cortado Pela mulher Isso No ano de 2000 2000 Acho que 2004 Por aí Aqui no Pinheirinho Eu Você falava de cheiro Eu encontrei Pessoas mortas Vários dias Aí aquilo lá Sim Aquilo é terrível Aquilo é horrível E A mim Eu tenho uma Uma coisa assim De ver Todo mundo pra mim É bom Apesar de ser policial Pra mim todo mundo é bom Eu não Não vejo maldade Nas pessoas Eu não vejo Pessoas más Eu vejo todas As pessoas Numa qualidade Só como pessoas boas Isso é um grande Uma Uma grande informação Que tem na minha mente Que eu tinha que mudar Porque as pessoas Muitas delas Não são boas Elas são más mesmo Mas eu não vejo Pessoas más Mas eu vejo Uma sociedade Sofrida Pessoas Passando fome Pessoas Que não tem dinheiro Pra comprar um remédio E eu sofro muito Com isso Hoje Isso vem lá Dessa minha carreira De policial De 40 anos Onde eu vivi As piores Tragédias Imagináveis Que você pode imaginar Que não dá nem Para descrever Mas eu Vivenciei E isso Isso me fez Um homem De uma visão Uma visão Boa Uma visão De tentar ajudar As pessoas Todas E que me faz Sofrer muito Porque eu não consigo Ajudar todas as pessoas E as pessoas Às vezes Me mandam Uma foto De uma criancinha Que diz Que é o filhinho E diz assim Doutor Eu preciso De dinheiro Mas gente Como é que eu vou ajudar Todo mundo Hoje Uma me pediu 2.500 Outra me pediu 3.500 Outra me pediu 50 Outra me pediu 100 Mas onde é que eu vou Ajudar essas pessoas E isso vai me deixando Às vezes Triste demais Porque você não consegue Ajudar E às vezes Eu consigo Comprar uma cesta básica Que eu não posso Fazer isso por lei Mas eu faço Porque isso É da minha índole Para mandar para alguém Que está passando fome E eu vou ajudar Então a polícia Ela me Fez um homem duro Tinha que bater no bandido Não bater surrar Bater para prender ele E eu ia lá buscar ele E eu ia firme Eu não tinha receio E eu ia Desmadrugada Eu enfrentei Aí os bandidos Ladrão de banco A última divisão Que eu estive Na polícia civil Chamava-se Divisão de crimes Contra o patrimônio Eu tinha a delegacia De fuzir roubos Porque roubo de veículo Roubo de carga E esse é leonato Eu tinha quatro delegacias Mas eu saía sozinho Nas madrugadas Esperar os ladrões de banco Esses que explodem Os bancos hoje E cruzei com eles Várias oportunidades Em uma oportunidade Disse lá atrás Que eles não explodiam Os bancos ainda Eu troquei tiro Lá no Juvevê Em Curitiba Com um ladrão de banco Eram dez Que tinham roubado Dois caixas eletrônicos Enquanto o Brasil Era quatro e meia da manhã Eu estou indo para casa Moro no AU Escutei pelo rádio O roubo do Banco do Brasil Digo Ah, vou abordar os caras Manda apoio para mim E foi um tiroteio infernal E acabou minha munição E eu trocando tiro Acabou minha munição Digo Agora eu vou morrer E aí eles vieram E eu lembrei Que eu tinha uma pistolinha Na perna aqui Saquei ela Puxei o gatilho Ela tinha sete tiros E parou só três Mas me salvou Pelo menos Deu objetivo aí E nessas O senhor teve assim Confrontos então Bastante confrontos Muitos confrontos Eu penso o seguinte O marginal Que troca tiro Com a polícia Assim A gente precisa Eu creio deputado Tem esse tipo De entendimento Sabe A gente tem a questão Dos direitos humanos A gente precisa Realmente valorizar Respeitar o humano Agora eu penso o seguinte O sujeito troca tiro Com a polícia Deputado O que ele vai fazer Com o cidadão E outra né Dificilmente você vê Uma cena assim Poxa Morreu um soldado Numa troca de tiro Além de tudo O bandido parece Que tem a cabeça pequena É meio burro né Todos que trocam tiro Com a polícia Acabam saindo Desvantagem né Muito difícil Você vê um Policial ferido Ferido sim né Mas morto Numa troca de tiros né É O policial ele é preparado Para o enfrentamento E ele vai para o enfrentamento De cabeça erguida e firme Se houver reação Ele vai atirar Ele vai atirar Para defender A vida dele Ou a vida da sociedade Ou a vida de pessoas E se tiver que atirar Para matar Vai atirar Para matar Não pode permitir Que o bandido Tome conta O que aconteceu no Brasil Foi se permitindo Foi se abrindo A guarda E a bandidagem Foi tomando conta né E aí Quantos policiais Foram assassinados No Rio de Janeiro Neste ano Mais de 170 Você sabe O que é 170 Policiais assassinados E no Paraná Nós já tivemos Um bom Um bom Número Número Já grande De policiais Também assassinados Que não acontecia Aqui Mas agora Com esta Este apoio Este prestígio Que a polícia Está tendo Que a polícia Vai poder Atuar firmemente Eu acho que a coisa Vai mudar Assim esperamos né Com certeza O povo paranaense O povo brasileiro O povo araucariense Merece Eu acho que segurança né Aqui em Araucária Nós sempre falamos né Deputado A gente teve esses dias Uma audiência pública Sobre a segurança E a gente falava As vezes Passa pelo investimento Você fazer os investimentos Ali No material Para o policial Poder trabalhar realmente né Desde o armamento Até a viatura Mas existem coisas também Que aqui em Araucária Nós temos as câmeras de segurança Isso aí Que é uma Isso é muito importante Nós temos hoje Se eu não me engano Na guarda municipal Conversando com alguns amigos aí Nós temos aí Quarenta e poucas câmeras E somente dezesseis funcionam né Então fica aí até uma É uma pena né Uma dica né Para repensar isso aí Porque Para o comerciante Eu acho que é muito importante Que o bandido Tenha a sensação De medo E não Exatamente O contrário né Então São coisas que a gente Vão surgindo aqui Nessa conversa né E a finalidade do papo de barzinho É isso Comentar essas Papo de bar é assim né É papo de bar é assim Toma um copo de água Pessoal critica o papo de barzinho gente Mas só tem água aqui ó Não tem nenhum da equipe aqui Que bebe inclusive Pessoal tudo Só na aguinha né Então esse é nosso papo de barzinho Movido a água E boas ideias né Bom Quero fazer um agradecimento aqui Mais uma vez Para o Jair Aqui da Dega Venha para a Dega gente Toda segunda-feira Do chefe aqui na Dega Várias opções aí Para você Se alimentar Olha Ele está falando comigo lá É aí ó É o gole né Cadê o gole Mas socialmente 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 Só para Chimarrão Chimarrão Tá bom Pode ser também Então vem aqui para a Dega Você aqui vai desfrutar Aqui de um ambiente muito gostoso Muito acolhedor Tá Venha Traga tua família Traga Sei lá Vem para cá Que aqui é o teu lugar Agradecer o Claudinho Lá do Açougue Mandou um grande abraço O senhor Lá do São Casimiro Do buffet Açougue É O pessoal é um amigo nosso Outro que não pediu para mandar abraço Mas com certeza Se estiver ouvindo vai mandar um abraço Casca Casca Meu amigo Ia muito no boteco dele lá Fechou rapaz O Casca Uma pena né O Casca Era bom ficar ali Só depois Passadas as oito horas Tinha que ficar esperto Para não ser jogado para fora Mas tirando isso Cascão Parceiro Um grande abraço Isso é fake news É fake news Nunca aconteceu né Mas bom Deputado Vamos fazer mais um teste aí com eles Vamos Vamos ver Mas eu não vou pedir Até agora foi cem por cento Vamos ver se continua né O que o senhor acha de um milionário Zé Rico Boa Aí ó Fechou Já me salvei Cleiton Vamos lá Se salvou viu Aliás eu estava no show do milionário Aqui no No sítio cercado Quando caiu os camarim lá viu Ah vem Lembra daquilo Eu lembro dessa situação Eu estava lá E eu Olha só E eu fiz um trabalho importante lá Fiquei meia hora falando com o povo Tinha umas mil pessoas ou mais lá Para a pessoa não se matarem lá dentro Que bom né E aí consegui com o bombeiro liberar E continuar o show ainda Aí ó Que bom Menos bom né Olha o serviço que o senhor prestou Bom então vamos lá O que vem aí Sonhei com você Olá Sonhei com você No papo de barzinho Cleiton e Marquinhos Maradona O encantador de quero quero Então isso aí vai para os fãs do milionário Zé Rico aí Deixa eu mandar um abraço para minha amiga Jusinei Que está ali Parceira minha Tivemos o prazer de poder trabalhar juntos E hoje ela trabalha com o deputado E vamos lá de milionário Zé Rico Simbora Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor Que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor Que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Amor como é triste acordar E não te ver Isso aí Marquinho, Maradona e Cleiton Ferreira Uma salva de palmas Obrigado Obrigado a galera que tá aqui na Dega Acompanhando mais essa edição hoje Do Papo de Barzinho Obrigado a você que está em casa assistindo Vem pra Dega Ainda dá tempo Toda segunda tá aberta aqui agora O espaço pra você se entreter E aliviar essas tensões aí do dia a dia Bom, quero antes de fazer Entrar no assunto agora aí Que tem tomado aí Parte dos noticiários Noticiário do país aí Ontem inclusive foi matéria no Fantástico Eu quero agradecer aí as pessoas que apoiam o projeto A Empore Distribuidora Claudinho Sarnick lá do Açougue também Muito obrigado Jair, enfim Mas agora deputado Antes de fazer a pergunta pro senhor Que eu acho que tem sido muito clichê também As pessoas Eu gostaria de formular de uma forma diferente Quando nós pensamos em trazer o deputado aqui pro programa Isso aconteceu a questão de umas quatro semanas atrás Um mês atrás mais ou menos Eu tinha falado com o Jair Falei, poxa Você é amigo do deputado lá Vamos trazer ele pra bater um papo aí sobre segurança Nós pensamos em trazer outros nomes também Mas a ideia era essa mesmo É trazer aqui o deputado Por ser uma figura pública Uma pessoa querida na cidade da Araucária Pra bater esse papo Que é o que está acontecendo de verdade aqui Bom, nesse meio tempo Aconteceu o fato Que é de conhecimento de todos Que repercutiu aí na mídia Nacional e até internacional E confesso pro deputado Algumas pessoas falaram assim Sérgio Mas você está louco de levar o deputado no programa? Olha só Veja só, deputado Olha só o que ele fez Olha Porque ele é isso, ele é aquilo E deputado Eu falo uma coisa pro senhor Eu na minha vida Eu aprendi algo Antes De ouvir alguém falar mal Alguém vai falar mal de alguém pra mim Antes de qualquer De eu tirar qualquer conclusão Eu vou e ouço a pessoa Eu acho muito injusto Quando as pessoas são julgadas E não tem o direito sequer De explicarem o que aconteceu E tem muitas pessoas hoje Nessa onda da internet, deputado De fake news e tudo mais Que infelizmente se deixam levar por notícias Sem se aprofundar um pouco mais Então agora eu gostaria de abrir esse espaço Aqui no Papo de Barzinho também Pra que o senhor falasse um pouco desse caso Que tem repercutido aí na mídia Falar a sua versão dos fatos Falar o que realmente aconteceu Que eu acredito que é importante E muita gente precisa ser esclarecida É Sérgio, essa é uma oportunidade Muito importante pra mim colocar Uma situação Sobre esta tragédia que aconteceu Do assassinato do jogador E uma tragédia muito grande Essa tempestade que jogaram na minha cabeça Por uma imprensa Maledicente Uma imprensa maldosa Um jornalista Aliás, um repórter Zinho lá Que resolveu jogar meu nome E eu estava num evento Em quatro barras Sérgio, naquela sexta-feira Quando Um empresário amigo meu Me ligou Eu não podia atender Que eu estava numa mesa de autoridades Lá Digo, eu ligo pro senhor depois Terminou o programa Liguei pra ele Doutor Eu quase que atirei em algumas pessoas Por sua causa Digo, mas que houve? Não Apareceu alguma coisa na televisão Falaram do senhor e tal Começaram a falar mal E eu fiquei nervoso Aí achei que peguei meu telefone E fui ver algumas mensagens Uma pessoa me mandou mensagens Doutor, pelo amor de Deus Como é que o senhor vai lá Pedir pra soltar o cara? Digo, mas que cara? Aí eu fui procurar ver Daí eu me enterei dos fatos Se tratava do fato Do assassinato do jogador Onde estava envolvido Lá o Brites E aquele pessoal Que estava na casa dele E maldosamente Bandidamente Um repórter De um canal da televisão De Curitiba Fez uma matéria Presta atenção E jogou num link Pra São Paulo Programa daqui Com o programa de São Paulo E lá Um ano atrás O tal do Juninho Tinha sido abordado Pela polícia E quando ele foi abordado Ele disse assim Ô gente Eu sou amigo De policiais militares De policiais civis E levavam ele Pra delegacia E eu Infelizmente O policial Ou maldosamente Também Ele no final do B.O. A última frase Ele colocou lá E eu Detido Disse que Prestem atenção Disse que Iria ligar Para o deputado Ricalcate Mas o que mais? Ele falou mais alguma coisa? Não Ele disse isso E aquele repórter Bandidinho Ele jogou na imprensa E ele disse assim Daqui pra São Paulo Presta atenção Fulano aí de São Paulo Aqui no Paraná Tem Um delegado de polícia Que foi um expoente Muito conhecido E que hoje É deputado Estadual Precisa dizer o nome? Não pelo expoente Não pela grandeza Que ele disse Mas Delegado de polícia Deputado estadual Só tem um Só eu Isso que chocou As pessoas que viram isso Isso foi lá atrás E ele colocou E aí eu passei a cobrar Com a minha equipe Fomos em cima O cara falou Não, mas eu não falei isso Não falei o que? Pegamos a gravação Ele literalmente Falou isso E aí isso começou A circular nas redes Começou a circular Algumas fotografias E um vídeo De quatro anos atrás Ah O repórter Quando ele disse isso Ele teve A infelicidade Também de dizer E esse deputado Esse delegado Foi na delegacia Pedir para soltar o Juninho Mas ele não estava Se referindo A este momento A este fato Tenebroso Que aconteceu agora Ele estava se referindo Um ano atrás Só que ele Deixou no ar E as pessoas Entenderam Que foi agora E pessoas me ligaram Me mandaram mensagem Doutor Como é que você vai pedir Para soltar o bandido? Mas Eu não conseguia Nem me explicar Para essas pessoas Aí Isso foi na sexta-feira Aí veio a semana Começou a coisa Se avolumando Quando foi Domingo passado Fantástico Solta aquela Barbaria lá também Aquela matéria Me colocando Como ligação Perigosa Com o Júnior Brites Conheço Júnior Brites Conheço A família dele Estive No aniversário Da filha Menor dele Nas casas Do pai Da mulher dele Nas casas Dos pais Da mulher dele Há quatro anos Atrás E aí aproveitaram E lamearam Me jogaram Na sarjeta Como se eu fosse Um bandido E eu tenho que me explicar E eu agradeço a oportunidade Está explicando aqui Eu não sou o bandido Eu não sou o criminoso Eu sempre lutei Pela justiça Eu sempre fui Pela lei Eu não escolho Amigos Eu tenho amigos Nas mais diferentes Camadas sociais Eu tenho amigos Que foram bandidos Eu tenho amigo Que se são bandidos Eu vou tentar Recuperar eles Mas usar Da minha imagem Me colocar na televisão No fantástico Como uma ligação Perigosa Isso não é justo Isso é totalmente Injusto E eu Me levanto Sou um homem de fibra Sou um homem que lutou Só na polícia Há 40 anos Fora outras lutas Que eu tive por aí E eu vou me levantar E eu vou buscar Meus direitos E vocês que estão me vendo Que estão me ouvindo Entendam Eu não sou bandido Eu sou um homem Que sempre prezei Pelo bem Sempre prezei Pela justiça Sempre procurei Ajudar todo mundo Às vezes até Pessoas que estavam No crime Eu tentei resgatar Esse é o fato passado Para mim Não preciso explicar mais Mas eu quero só contar Uma pequena história Do ano de 2003 Eu era delegado Chefe Na Fute de Rouro Prendemos uma quadrilha De assaltantes de banco Dez assaltantes Tinha moleque de 17 A homem de 50 anos de idade E eu coloquei os 10 Na minha frente Conversei com todo mundo Depois chamava um por um E tinha um moleque lá Sérgio Que tinha 17 anos de idade E eu falei para ele Pia Você não está tão envolvido Não está envolvido no crime Você estava lá Eu fui para cá Porque estava lá Diga Eu vou te dar uma oportunidade Você quer ir embora? Gostaria Então você vai estudar Eu quero que você Vá ser um policial Seis anos depois Eu estou na Unicola Pelando num bará Andando 10 horas da manhã Procurando um endereço Na campanha de 2010 Tinha um moço lá num alto Em frente a uma distribuidora E eu parei o carro Não achava o endereço Eu desci Ele veio Me cumprimentou Doutor, tudo bem? Precisa ajuda? Precisa achar o endereço? Eu levo o senhor Eu sei onde é que é Aí ele olhou para mim O senhor não lembra de mim Eu digo não Eu sou aquele moleque Que há seis anos atrás O senhor prendeu E o senhor falou para mim Já, vai estudar E vai ser policial E ele chorou e falou Doutor, hoje eu sou policial E ele foi estudar E eu tenho oportunidade para ele E eu ajudei ele Então as pessoas são maledicentes Tem uma empresa Bandida Uma imprensa bandida Que às vezes te usa Para subir a sua audiência E os caras falaram De uma determinada emissora aí Doutor, o senhor Nós não falamos O senhor aqui A nossa audiência não sobe Então eles me malharam Eles me escracharam E muitas pessoas Que me conhecem Falam para mim E sabem Da minha índole Mas algumas pessoas Não entendem E acham Que eu tenho Ligações perigosas Eu não tenho não Deputado Eu acredito no seguinte Não está escrito Na testa de ninguém Eu vou matar Eu sou bandido Eu acho que Enfim É o que a percepção Que eu tenho Conversando com o senhor aqui Eu acho que o senhor Teve esse espaço Para falar Para dar as versões Dos fatos Realmente Esse é um dos objetivos Nosso também O programa sempre vai estar De portas abertas Para o deputado Espero que em outros momentos A gente possa vir Estar falando mais Sobre a política Também Sobre esses projetos Que o senhor tem Lá no gabinete E a gente poderia Aqui ficar Por horas e horas Conversando Mas tudo tem um tempo Para terminar Então gostaria De agradecer ao senhor E o senhor se dirige As palavras finais Para essa galera Que acompanha a gente É papo de? Papo de Barzinho Sérgio, a você Meu agradecimento Pela oportunidade Excelente o papo de Barzinho Fantástico Estou vendo aqui Quanta gente por aí Nos vende Aqui também acompanhando Quantas pessoas Devem estar nos vendo E nos ouvindo também Agradeço a oportunidade Quero te deixar A porta aberta Do meu gabinete No parlamento estadual E conversarmos Sobre projetos Sim Importante Falarmos sobre Aquilo que nós Fizemos Estamos fazendo E pretendemos fazer Volto a repetir Amanhã Às oito e meia Nós temos Audiência pública Sobre segurança Pública Lá no plenarinho Da Assembleia Legislativa Coordenado Pela minha pessoa E Eu espero A presença De muitos policiais E não policiais Também Para discutirmos Segurança Importantíssimo Estar aqui Na dega Do Do Matielo Do Jair Meu amigo As pessoas Que são seus Patrocinadores Aí Parabéns Você está inovando Você e sua equipe Estão fazendo um trabalho Importante Que é este papo De barzinho Aos nossos cantores Só por eles terem Cantados Vestidos de cedo Já foi extraordinário Um abraço Para todo mundo Um abraço Para vocês Sempre à disposição Onde quer Que eu esteja Ou que vocês estejam também Obrigado Sérgio Obrigado deputado Foi um prazer Uma salva de palmas Aí gente Para o deputado Rubens Recalcati Muito obrigado Pela presença Agradeço A nossa equipe De trabalho Hoje que esteve aqui Agradeço Ao Jair da Dega Ao Claudio Sarn Que lá do Açougue São Casimiro Bife Açougue São Casimiro Agradecer também Empório do Distribuidor De Bebidas E dizer que vamos estar Em breve Com mais uma edição Do Papo de Barzinho Agradeço imensamente A todos Que fizeram esse programa Acontecer hoje E vamos lá Seguimos em frente E gente Fica uma mensagem aí Nesses tempos De muita fake news De muita informação Vamos aprender A filtrar informações A observar Com mais atentamente As coisas E antes de sair Falando qualquer coisa Qualquer bobagem Tomar cuidado E respeitar pessoas Que realmente contribuíram E dão sua contribuição Para a sociedade Não é deputado Sérgio Eu só quero aproveitar Esse gancho que você falou Importantíssimo Que você falou Não divulguem Não encaminhem Aquilo que vocês não sabem A pessoa que encaminha Uma foto minha A pessoa que pega Uma postagem E faz o encaminhamento Ela está cometendo um crime E eu posso buscar resultados Depois Num processo judicial Muito bem colocado Com certeza Bom gente Então um grande abraço Uma salve de palmas Para todo mundo Vamos agora Terminar o papo de barzinho De hoje Com A questão do quero-quero A gente vai deixar Para a próxima Porque vamos criar Aqui um mistério Vamos contar em off Depois Vamos contar em off E daí nós vamos ver Se a gente tem repercuto Ou não Vamos dar uma cachaça Para ele Que ele não bebe mesmo Daí ele vai soltar Essa história De um jeito bem interessante Muito obrigado Por acompanhar o programa E agora vamos do que? Nós vamos fazer mais uma moda Aí Do cenário sertanejo Em homenagem Ao deputado Rubens Recalcate Beleza Tranquilo Tomara que você goste Viu deputado E vamos lá E continua Depois do show Continua aqui A dupla Clayton e Marquinhos Valeu galera Um abraço Até mais Quando eu estiver Longe de ti Ouça essa canção Querida Que eu cantarei Só pra você É um pedacinho De minha vida No rádio Está tocando Essa melodia Que a ti Eu ofereço De coração Se eu estiver Distante Recordarás Daqueles doces momentos Terás saudade E muita solidão Pedaço De minha vida Razão Do meu padecer Serei sempre Seu amor Querida Se um dia Nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz Pra sempre Ouvirá No rádio No rádio No rádio Está tocando Essa melodia Que a ti Eu ofereço De coração Se eu estiver Distante Recordarás Daqueles doces Daqueles doces É o que você é Do meu padecerá Então eu estou Do meu padecerá E o que você está Do meu padecerá No rádio O que você está Do meu padecerá No rádio Legenda por Sônia Ruberti